A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a data do fato gerador define se o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ estabeleceu a tese de que para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Pelo menos 1.900 ações que estavam suspensas em todo o país poderão ser julgadas com base no precedente qualificado do STJ. Um dos recursos afetados como repetitivo envolve a recuperação da operadora de telefonia Oi. Na ação, um cliente da companhia ganhou o direito à indenização por dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o crédito do cliente teria natureza extra-concursal, mas deveria ser pago na forma estabelecida pelo juiz da recuperação. A controvérsia dos recursos julgados como repetitivos era sob a interpretação do artigo 49 da lei 11.101 de 2005, se a existência do crédito deveria ser determinado pela data do fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconheceu. O fato que acabou ocasionando esse direito à indenização teria ocorrido antes da recuperação judicial, da Oi, do início da recuperação judicial, e a sentença ocorreu apenas depois. E aí havia uma discussão sobre como esses créditos deveriam ser pagos, se esses créditos seriam pagos na forma extra-concursal, de acordo com a lei de falências de recuperação judicial, ou seja, não se submeteria ao rito da recuperação judicial, ou se esses créditos seriam pagos de acordo com o plano de recuperação judicial. No STJ, o relator do caso citado e de outros recursos sobre o tema, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que pelo fato de a lei excluir determinados credores da recuperação judicial, é imprescindível identificar o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido. Durante o voto, Vilas Boas Cueva defendeu que a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre devedor e credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de existir o crédito. Quanto ao recurso da operadora Oi para a aplicação da tese fixada, a segunda sessão considerou que o fato gerador do direito à indenização foi a data da inscrição indevida no cadastro negativo, que ocorreu antes do pedido de recuperação da Oi. Por isso, o colegiado deu provimento ao recurso da companhia e submeteu o crédito aos efeitos da recuperação. Tchau, tchau.